Pessoal, chegou aqui o meu gabinete, que eu estou montando meu PC, barato. Ele chegou hoje para mim, eu vou estar mostrando para vocês como que é esse gabinete, se compensou ou não comprar esse gabinete barato. O nome dele é gabinete TACPC, algumas lojas vão colocar aqui é gabinete gamer, mas não tem nada de gamer. O pessoal tem colocado muito gamer nos anúncios, porque chama a atenção. Eu vou estar mostrando para vocês, ele acabou de chegar para mim. Aqui pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que ter aqui é muito cuidado na hora de pegar aqui, isso aqui eu já cortei o meu dedo assim que peguei para limpar. Então, recomendo aí que você come bastante cuidado na hora de abrir, que ele chega parafusado aqui. A única coisa que tem na embalagem, o gabinete mesmo e os parafusos. Não vem com cabo de força, como está na foto, como está na imagem no site, só vem mesmo o gabinete e o conjunto de parafusos no saquinho. A caixa é enorme, mas só tem isso mesmo. O tamanho dele, pessoal, de altura ele vai ter 41 centímetros, profundidade ele vai ter 45 centímetros, aqui na largura ele vai ter 18 centímetros. Vamos abrir agora para ver como é por dentro. Aqui atrás, como eu falei, você tem que ter muito cuidado para você não cortar a mão. e aqui ele vem, ele vem com um parafuso só, para você estar tirando. E aqui a tampa, pessoal, você observa que só tem esses dois espaços aqui para saída de ar. Muito cuidado aqui também, pessoal, para não cortar a mão nas abas dessa tampa. Aqui dentro, pessoal, a gente vê que ele não é pintado por dentro. Aqui a gente tem as furações para a gente que está colocando a placa-mãe. Aqui a gente tem alguns cabinhos, vou tentar mostrar mais de perto. Aqui a gente tem espaço para dois ventiladores. Essa chapinha aqui a gente pode tirar, se precisarmos tirar, para encaixar a parte da placa-mãe. E aqui as furações, como vocês estão vendo, para estar encaixando aqui. Provavelmente cabe uma ATX também. O que eu estou pensando em colocar é um modelo micro ATX. Aqui a gente tem os cabos. Liga, liga e reinicialização. Ali dentro o conjunto de cabos também amarrado. E ali a plaquinha USB. Como eu falei, ele tem 45 centímetros na profundidade. Tem 41 na altura e 18 aqui na largura, né? Ele é um gabinete médio. Eu acredito que eu não vou ter problemas aqui na organização dos componentes que eu vou colocar aqui dentro. A aparência dele é um gabinete até razoável, não é muito feio. E o preço que eu paguei nele, pessoal, foi R$ 81,00. E o frete acabou saindo um pouco mais caro, foram R$ 46,00. Vou ser só uma imagem um pouco mais clara do gabinete. Aqui cabe uma placa ATX. Bem grande, pessoal. Aqui nós temos três baias, como eu falei. Lá em cima, mais uma para DVD. Aqui embaixo vem os cabos. Você pode estar colocando HD de notebook ou HD normal. Aqui a fonte, ela vai em cima. Tem gente que não gosta da fonte em cima. Ali, pessoal, a fonte vai em cima. Tem gente que não gosta da fonte em cima. Aqui, como eu falei, dois ventiladores. E na tampa aqui, dá para colocar aqui. E aqui é uma saída, a única saída de ar que tem nas laterais. Se vocês quiserem estar adquirindo a fonte, fica a critério de vocês. Se você quer um setup muito básico, que você não vai usar a placa de vídeo, talvez compense. Para mim, não compensa. Uma fonte real pode ser uma fonte bomba, né? Então, eu não recomendo que você pegue modelo com fonte. A gente tem um botão liga e desliga. Aqui, um botão de reinicialização. USB. Não tem entrada HDMI. Aqui, temos a entrada do microfone e aqui do fone de ouvido. E são três baias, mais a do DVD e um botãozinho para o DVD. Uma outra coisa, pessoal, é que se vocês ficarem mexendo muito ele na mesa, ele risca a mesa toda. Então, tem que avaliar mesmo se compensa comprar um gabinete desse aqui. A única vantagem que ele tem é ser grande. Ser grande e barato. Só indico que se você estiver precisando demais de um gabinete grande e não tiver dinheiro para comprar outro. Aqui, pessoal, está o site que eu comprei, o site da Americanas. E agora está sem estoque. Essa aqui é a chamada do produto. Que vocês podem ver, é do jeito que está aqui mesmo. Essas aqui são as medidas. Aqui, pessoal, muito cuidado. Esse cabo, ele não vem. Esse pequenininho aqui vem. Essa chapinha aqui também está. Um saquinho que eu mostrei. Ele vem montado já, o que é muito bom, porque você ganha mais tempo. E aqui, pessoal, muita atenção no conteúdo da embalagem. Tem o espaço para o driver. Tem o botão liga e desliga. E tem a carcaça CPU. É a garantia de três meses. Tchau.